Olá, seja bem-vindo ao canal Narradora Vende. No vídeo de hoje iremos falar sobre canhão de espuma ou ap. Provavelmente se encontrou este vídeo, você deve estar procurando algumas informações, mas primeiro quero te contar porque você deve ter elas. Saiba a importância do arranhador para os gatos. Além de ser um brinquedo que oferece distração, o arranhador afia as unhas e evita que o bichano afie imóveis e cortinas pela casa. Quem tem um gatinho sabe que eles necessitam de um lugar para afiar as unhas. Se não tiver um arranhador específico, vão arranhar o que estiver disponível como móveis, cortinas e tudo mais que servir para acabar com as unhas velhas. Além de retirar a película das unhas velhas, arranhar alivia as tensões causadas por esse crescimento a todo instante. Isso não se trata de mau comportamento do bichano, mas sim de uma característica inerente à natureza dos felinos. Portanto é preciso compreendê-lo e ajudá-lo, e para isso você pode oferecer a ele um arranhador, e você pode encontrar em diversos tipos, formas e materiais. Além de tudo isso que te contei, comprar pelo link da descrição te dará a segurança e certeza de um produto de qualidade. O arranhador de rampa Furacão Pet tem o ângulo perfeito para seu gatinho se acalmar e não arranhar mais seu sofá. Pode ser usado para seu gato afiar suas unhas, se espreguiçar, proporciona atividade física. O arranhador faz com que seu gato relaxe e elimine seus stress. Agora que descobriram quais são as vantagens e a função do produto, sugiro clicar no primeiro link da descrição e aproveitar, mas antes peço que se inscreva no canal para ajudarmos a crescer. Deixa seu like e comenta o que você acha deste produto. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau!